É a fase de mata-mata. A primeira partida acontece no estádio Os Pioneiros neste domingo às seis e meia da tarde. Garantir a vitória em casa é fundamental para o Azuris. A preparação está sendo da melhor maneira possível, haja vista que nós optamos para lapidar alguns atletas que precisam ter uma minutagem maior, porque a gente vinha jogando praticamente quarta e domingo, daí tivemos a semana passada que a gente conseguiu tirar muitos atletas que estavam um pouco com desgaste, que estavam no DM. Hoje praticamente a gente não tem mais nenhum atleta, que tanto o Orihuela e o Naldo voltaram, estão na transição. Temos a semana cheia para a gente poder trabalhar muito mais o sistema, poder fortalecer o parte setorial, poder falar do adversário, poder falar do nosso momento. E a gente sabe que é um confronto muito equilibrado. A gente sabe que a equipe do Perário já há alguns anos vem mantendo uma base muito forte. Mas nós estamos nesse caminho, nessa trajetória, entender que dentro de casa nossa equipe também é muito forte, que nós possamos levar algum tipo de vantagem, mas com muita inteligência, até porque muda o aspecto agora do campeonato. Nós estávamos numa fase de qualificação, agora passa uma fase de matemática. A gente tem que ser, além de ser muito competitivo, a gente tem que estar muito organizado para as estratégias. Um dos destaques da equipe é o goleiro Arthur, que fala sobre a preparação para essa partida. É um jogo muito difícil, né? A gente sabe que a gente é forte aqui dentro da nossa casa, tem trabalhado bastante, tem estudado bastante também o operário, e creio que o nosso time está totalmente preparado para esse confronto. Os ingressos para a partida contra o operário estão à venda. No primeiro lote, cadeira R$ 60,40 na arquibancada.